Parabéns para a senhora, saúde para vocês Vocês são tão vítimas quanto nós Vocês são tão vítimas quanto nós Os que estavam ali na frente tentando alguma coisa Vocês são inocentes Agora, o chefe, os comandantes Esses não são inocentes, não Esses são os verdadeiros responsáveis por tudo isso Também, também Esses comandantes, esses chefes Têm que levar a punição Por quê? Tem que fazer mudança? Tem que fazer mudança A sociedade tem que se renovar? Tem que se renovar A resposta tem que ser dada? Tem que ser dada Então vamos começar punindo os chefes Tem que punir os chefes Para poder a corporação ter bril Ter honradez Poder levantar a cabeça e dizer Nós estamos trabalhando pela nossa sociedade Isso que é importante Porque a gente sabe que os coitados Que foram lá tentar tirar Salvar alguma criatura lá de dentro daquela boate Não tinham condições Não tinham condições Não tinham equipamento Não tinham noção do que poderiam fazer naquela hora Ali Eles estavam tão perdidos quanto os jovens E se os jovens entraram lá E não sei quantos foram salvar e morreram Salvando Que agora querem dizer Que agora querem dizer Entre aspas Heróis Os coitadinhos não eram heróis Eles estavam ali com sangue Com raça Tentando fazer com que alguém pudesse ser salvo Daquele inferno Esses Coitados desses Soldados que estavam lá Deixavam eles entrar Eles não estavam nem preparados A escola não preparava Eles deixavam os jovens entrar Vai, 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 vai Puxa, puxa, puxa Foi assim que aconteceu Esse comandante tem que ser punido Sim Porque ele é responsável Sim Eles Eles estavam nesse papel Desempenhando essa função E essa função Eles tem que responder no peito Porque se eu sou responsável por alguma coisa E permito que alguém morra Eu tenho que responder Eu seria a primeira a dizer Errei Por favor Familiares Vocês me perdoem Mas eu vou entregar meu cargo Eu não quero mais ser comandante Porque eu falhei Vergonhosamente Pessoal O que nos causa grande